Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E deixa eu confessar um negócio pra vocês, gente. Eu não sei se eu tô existindo ou só lavando louça, porque, pelo amor de Deus, eu posso não fazer comida, posso ficar o dia inteiro sem vir na cozinha, que eu olho aqui, tem louça na pia. O que que tá acontecendo? Será que é só aqui em casa ou eu tô tão doida? Porque, gente do céu, é o único serviço que não acaba nunca aqui em casa. Comenta aqui pra mim saber se aí na sua casa é assim também. E você piscou, tem louça na pia. Porque, gente, aqui é louça e garrafinha de água pra encher. Nunca vi igual. Então, bora lá iniciar mais um vídeo. Vou aqui lavar minha loucinha, passar minha vassoura no chão pra eu começar a trabalhar. Essa semana eu fiquei um pouco doentinha, então eu não trabalhei muito. Então eu tenho que recuperar o tempo perdido hoje, né? Então, bora lá pra mais um vlog. Fica comigo até o final, pra você acompanhar o que eu vou aprontar aí no meu dia. Já se inscreve no canal se você é novo por aqui e ainda não conhece meu conteúdo. Então se inscreve, deixa o like que me ajuda muito e vem fazer parte do Bonde da Thay. Pra quem não sabe, eu sou dona de casa, artesã, empreendedora, porque em breve tem uma novidade aí pra vocês também. E eu mostro toda a minha rotina e o que eu faço no meu dia a dia aqui nesse canal. Então já vem fazer parte do nosso Bonde e acompanhar aí todos os conteúdos. Bora lavar essa louça, pelo amor de Deus. Bora lavar essa louça porque a noite, ó, agora é de manhã. Daqui duas horas a pia já vai estar cheia de louça de novo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Porque que em cima da geladeira suja tanto, gente? Tem o quê? Umas três semanas que eu limpei aqui, geralmente eu limpo a cada quinze dias. Mas como Eu não tô usando muito Minha cozinha ultimamente Tá lá Uma coisa Que tipo assim Socorro gente, é poeira misturada Com gordura grudada que sobe do fogão Ali do lado Comenta aqui pra mim, na casa de vocês também é assim Nossa, eu tô filmando vocês em um ângulo horrível Olha isso A cor dessa espuma que tá saindo Misericórdia Gente do céu Que raiva Eu não ia nem mexer aqui em cima hoje Mas eu olhei e falei Ah, não tem como Não tem como deixar na situação que tá Aí eu tô aqui esfregando agora Em cima de uma cadeira, cheia de coisa pra fazer Mas tô limpando em cima da geladeira É a realidade da dona de casa, né gente É sempre assim Deixa eu limpar aqui agora Nossa, eu tô com o dedão na frente da câmera Ótima youtuber, né Filma os takes com o dedão na frente Da câmera Não vou cortar isso não Vai ficar assim Deixa eu terminar de limpar isso daqui agora Pra eu poder só passar uma vassoura nesse chão E começar a trabalhar, né Olha o estado do meu cabelo Gente, o que que é isso? Eu entrei no banheiro pra tomar banho Pra lavar esse cabelo E não tem água Aí eu fui ver aqui na pia E tá bem pouquinho, sabe Só um fiapinho Que ódio, eu não sei se acabou e eu não vi E agora tá voltando Ou tá acabando agora E não sei que horas que vai voltar Mas já que eu não consegui tomar banho Coloquei ali um tapetinho Porque eu vou gravar o vídeo Pra eu editar e postar hoje dele Então, bora começar a gravar aqui Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Bom dia! Hoje já é outro dia, né gente? E já bora começar o dia trabalhando Eu vou... Tô tirando as coisas de cima da mesa aqui Gente, meu tripé quebrou Que ódio! Eu vou embalar uma encomenda gigante agora Que eu preciso mandar pelo correio Então, bora fazer a embalagem Eu ainda não achei uma caixa que caiba Mas eu vou embalar nos saquinhos certinhos Porque hoje eu quero ponhar na caixa E mandar que a minha cliente tá precisando E eu tô enrolando pra fazer isso já tem um tempo Então eu vou começar a trabalhar aqui E não vou nem limpar a casa hoje Pelo menos não agora de manhã Porque eu tô cheia de coisa pra fazer E eu preciso adiantar um monte de vídeo Um monte de coisa E hoje vai ser corrido Então bora lá Vou limpar minha mesa Colocar minha encomenda E começar a embalar ela aqui Eu acabei de decidir que eu vou gravar Essa minha encomenda lá pro canal de crochê Então eu já coloquei aqui na mesa Que eu vou começar a embalar Mas antes eu vou mostrar tudo Lá no outro canal Então eu vou arrumar elas aqui na mesa E começar a gravar o vídeo Sei lá Nem veio na cabeça Então eu vou fazer Então eu arrumei aqui Fiz uma gambiarra aqui no meu Na minha ring light Olha só Coloquei um tripé enrolado aqui Pra poder segurar o celular Pra ver se fica dessa vez Vamos testar Tchau 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 pedindo o tamanho L e é bem bonitinho, o material não parece ser ruim não olha só aí aqui, ela levanta bumbum não gosto muito, mas tô precisando, achei uma promoção lá na Shopee e peguei e peguei esse preto, esse preto aqui eu não gostei do material ele parece aquele material de meia calça sabe? não sei se eu gostei não, vou colocar depois e ver se fica transparente, o link da minha coleção da Shopee, onde eu mostro onde eu deixo todas as peças que eu comprei lá tá aqui na descrição do vídeo então se você tem interesse, tem roupa tem coisa pra casa, tem coisa pra casa são maravilhosas as coisas que eu coloquei lá, tá? e se você tiver interesse, dá uma olhadinha porque tem várias dicas legais que eu deixei por lá, eu já gravei o meu vídeo já dobrei as peças, eu vou sair agora correndo atrás de uma caixa de papelão pra eu poder colocar as peças dentro enviar pro correio, né? então, bora lá agora são dez e quatro da manhã e eu vou sair agora eu vou trocar de roupa ali rapidinho pra eu ir atrás dessa caixa eu tô correndo ali na casa da minha mãe eu nem arrumei meu cabelo tá toda descabelada mas eu vou colocar o capacete na cabeça então né? tô indo lá pra gente poder ir atrás de uma caixa de papelão só troquei de roupa rapidinho e bora tô tô na correria gente sério eu ainda vou ficar doida se vocês vão ver a dúvida que não quer calar vai caber nessa caixa, gente? não sei mas foi o melhor que eu consegui encontrar eu vou desmontar e montar ela ao contrário, ó vou desmontar aqui virar ela colocar as coisas dentro e enviar não sei se eu vou sair hoje o que eu vou fazer eu ia crochetar mas eu tô me encomendo eu preciso comprar uma linha pra fazer que aí eu já começo a fazer à noite eu tô pensando a bagunça da casa da pessoa embalei isso aqui fica aqui olha só a caixa uma caixona já embalei já gerei as etiquetas só falta imprimir eu vou mandar lá no escritório pra ver se eu consigo imprimir se eu não conseguir eu vou numa lojinha que tem aqui perto peço pra imprimir já colo e levo no correio então tá aqui agora eu vou dar não vou dar uma organizada aqui não tô cheia de coisa pra fazer eu vou fazer um arroz pra ver se eu consigo almoçar porque meu estômago tá tá meio ruim e eu preciso comer então vou vou tentar fazer aqui pra ver se eu consigo comer e começar a crochetar produzir eu tô na rua parecendo uma doida olha o cabelo da pessoa todo esvoaçado fita na mão eu fui pra imprimir a etiqueta da caixa deixei ela lá no correio quase caí de moto com a caixa pesada na perna minha mãe flotando gente é muita loucura aí eu tô correndo ali na loja pra imprimir a etiqueta porque a loja que eu fui ali perto do correio tá ocupada não tá imprimindo aí eu vou vou aqui que é pertinho também mas olha eu tô parecendo uma doida sério o povo dessa cidade se acostume porque uma doida com o celular na mão descabelada fita no braço eu parecendo uma doida no meio da rua descabelada a minha mãe veio aqui no mercado pegar um negócio e olha a chuva sério e a gente tá de moto eu com uma fita no braço parecendo uma doida e a chuva tô quase indo embora na chuva gente sério hoje o dia não tá favorável e pra finalizar esse dia de muita correria cansaço dor de cabeça teve até banho de chuva e eu quase caí no dabis com uma caixa gigante estou indo pro curso estudar né gente estudar porque a gente nasceu bonita não rica então tem que estudar pra conseguir as coisas então tô indo pra escola agora já são quase sete horas e eu vou chegar em casa só dez dez e pouco então partiu mas vou finalizar esse vídeo por aqui com vocês pra eu já começar a gravar outro amanhã logo cedinho amanhã eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no meu instagram então se você não me segue por lá perdeu de participar do vídeo de perguntinhas tá é arroba tai.vas me segue lá e é isso espero muito que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus um beijo não se esquece de se inscrever no canal deixar muito joinha que me ajuda muito e tchau fui tchau